Ela quer ver o meu Bob Senin, ela não liga se eu sou de Churiki, porque só fica o topo que narutim, pra revezar o musu Kaguibuji, e o meu sei se era ou era um senin, mas com noite então... Salve meus queridos, ainda estamos aqui em live, vamos embora e dessa vez estamos com ele, Marquinhos também postou música, tudo no mesmo dia, foi tudo no sábado de uma vez só, E aqui estamos pra tentar colocar tudo em ordem mano, Laun, One Piece cirurgião da morte, agora vamos pra One Piece, depois de Marquinhos lançar Lampião, lançar umas músicas assim completamente nova, voltamos agora pra One Piece, E é pra um personagem que tem uma carga ali, que mano, girou muita coisa dentro de One Piece, dentro do anime e dentro do mangá, cara, e legendas, legendas, por que que não tá ativa, ativa as legendas, pronto, ativei as legendas, obrigado pra que avisou, cara, eu esqueço toda hora de pós-legenda mano. Ô você, se inscreve no canal, tá mano, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha, é o mês do meu aniversário, então eu quero esse presente, tá, se você tá vendo até aqui mano, se inscreve, convido a tua mãe, teu pai, teu tio, tua tia pra se inscrever junto, demorou? Vamos pegar 90 mil inscritos, nesse mês aqui, pelo menos nesse mês aqui de abril, noventinha pra depois nós se concentrar pros 100 mil, demorou? Posso contar com você então? Então tá bom, então é nóis, o seu dia é quando? É 25 de abril, tá gente, é até 25 de abril, 5 mil inscritos, 25 de abril? Será que dá? Não é difícil, hein, não é difícil, conto com vocês mano, cê é louco, vambora, vamos ver como é que ficou isso aqui, 5 minutos e 27 de música, é uma puta música do Lau, deve tá incrível, e todo mundo sabe que quando se trata de Marquinha é edição também, cara, Marquinha é enigma, tem uma galera que tá com uma edição insana, então vamos ver se a gente consegue apreciar tudo, aí depois a gente conversa, Gessousa salve, 1, 2, 3, vai! A história, mano, o Upis é foda por causa disso, né, velho? Todo personagem tem uma roleta, mano Praticamente ele deu o coração, né, mano? Pô, mano, isso é muito foda, meu Só aqui, ó Caraca, mano, a música ficou bem, mano, a vibe que o Lau tem, velho Quando a verdade, sala de cirurgia, eu decido, quem vive e perde a vida, é que é Rose, Rose! É porque eu tô tão prós, sei que parece impossível, mas se junto assim for, Lupe propõe aliança, pra derrubar o Yonkong, Então vem a vergonha, eu farto no meio, de a praia das enganar, se tá nisso a nova era que mudaram o mundo inteiro, aparente desroça, sou eu que decreto, seu fim, Verdane há muito tempo, hoje, dobla, mingo, caí, arroba o meu braço, eu vejo como sou fraco, mas, coração queria que eu pensasse como eu sou capaz, Caraca, mano, a edição, tá muito linda, velho Esse amarelo Esse amarelo Hoje cai, caído É difícil até de falar A geração, a melhor geração, mano, é sempre a pior Caraca, olha isso, mano! Eita, esse loop aí! É, e não é qualquer, né? Que vai vir pela frente, algo grande está vindo, aliança desfeita, onde cada um irá seguir, se estremece a corrida Caraca, vai afundar Caraca, olha lá! Caraca, pausa! Os episódios estão indo E tem episódio mais fraco, tem episódio mais incrível, tem episódio que é maravilhoso, tem episódio que a animação foi melhorando, em alguns episódios a animação é mais fraca, em outros episódios a animação é mais desenvolvida Cara, a história foi embora A história foi embora O que não pode acontecer é chegar no final de One Piece e ter um final xoxo, para não falar outra coisa Tem um final xoxo, como a galera ficar zoando, de repente One Piece são os amigos que encontramos durante o caminho, porra! Isso aí vai deixar, nossa, eu não acredito, eu deixo de acreditar, tá? Então, o Oda, ele tem na mão o que a gente acredita, a gente acredita que sim, vai finalizar bonito, mano Eu ouvi um amém? Amém! Obrigado, mano, tá bom? E falando da música em si, música incrível, pro Laun, ainda, da história dele, da treta dele toda Cara, essa coisa, tipo, do coração entregar a fruta ali da operação, que é um coração, entregar pra ele Cara, é uma simbologia, que eu pago um pau dentro de One Piece, incrível E o tipo, o tipo que a música trouxe, é mais, como é que eu vou dizer, não é pop Mas, mano, mais tranquila, ao mesmo tempo que ela mostra realmente ali, que ele tá indo pra porrada ao caramba a quatro É o Lau, mano, o Lau não grita, o Lau grita, tá? O Lau grita, mas, tá ligado? Tranquilinha, ficou foda A edição da animação ficou sensacional, esse amarelo piscando pra cima e pra baixo, fogo vivo Eu ainda me impressiono, tá? Eu, sinceramente, ainda me impressiono muito E dá pra ver, tá? Que a evolução enorme que tem dentro da cena geek Porque, recentemente, eu vi a música dos 7 minutos lá do... da Katsuki E a música estourou 200 milhão e nada mais era do que a voz e o rosto do personagem aqui, ó Era o rosto do personagem aqui parado, fazendo assim, a música atorando E uma cena ou outra aparecendo, tá ligado? E o bagulho era estourado Começou a evoluir tanto A criar, a, tipo, a trazer mais pessoas pra trabalhar A galera que mexe com edição Tipo, tem tanta gente trabalhando agora Tem tantos novos empregos dentro da cena Pra galera que edita, pra galera que faz thumb, pra galera que faz animação Pra galera que não sei o que Irmão, se você pega as músicas antigas e vê as de agora Puta que lá merda, mano, o negócio fez assim, ó Brau! Tá ligado? Mano, Marquinhos, sensacional, irmão Cantou pra caramba também Ficou incrível Representado lá com sucesso Muito obrigado pela presença de todos vocês Obrigado a todo mundo que tá aqui no chat também Até a próxima, é nóis Falou! Ficou incrível Ficou incrível Ficou incrível